Fala pessoal, vamos falar agora da técnica DUT mais uma vez, mas realizando essa operação agora no site da Bet365. Então vamos lá. Só relembrando, o que é DUT? É apostar em dois ou três galgos, por exemplo, para que pelo menos um deles vença a corrida. Então se um dos três galgos escolhidos pela gente chegar à frente e vencer a corrida, a nossa aposta será vencedora. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, clicamos aqui em ao vivo, depois em corrida de galgos e depois em ver todos. Temos aqui todas as corridas que vão acontecer daqui a pouquinho, tanto na Inglaterra como também lá na Austrália. Vamos escolher essa daqui, 12 e 12, na pista de Montmore. Então como que a gente faz o DUT? Vamos supor que a gente analisou essa corrida e a nossa análise mostrou que há três favoritos aqui. E quem são eles? Vamos supor que seja aqui o galgo de número 6, o galgo de número 3 e o galgo de número 5, por exemplo. Vamos supor que a nossa análise mostrou esses três galgos favoritos. Então a gente clica aqui na caderneta de apostas, estão aqui as odds correspondentes a cada galgo. E vamos imaginar que a gente quer colocar aqui na nossa aposta o valor total de R$100. Como que a gente vai distribuir em cada lacuna dessa para que a aposta fique equilibrada, né? Cada aposta que seja equivalente de acordo com a odds representada aqui por cada galgo. Então como que a gente faz essa distribuição exata do valor de R$100? Teremos que utilizar uma calculadora de DUT, tá? Então vamos aqui para um site e vamos digitar todas essas odds aqui dentro do site, tá bom? Então vamos lá. R$3,50, R$3,75 e odds 6. Então vamos lá. Pronto. Estamos aqui no site aqui da paulorebelotrader.com barra calculadora, tá? E vamos digitar aqui o valor das nossas odds, tá? Então a gente quer colocar R$100, né? Então aqui é o local onde você digita o R$100. No caso já estava, mas a gente vai digitar só para vocês entenderem. R$100. Então aqui a gente digita nesse campo, nessas lacuninhas em branco, o valor de cada odd correspondente de cada galgo, tá? Então vamos lá. Vamos relembrar as odds, ó. R$3,75 para os dois e odds 6 para o terceiro. Então vamos lá. R$3,75, depois R$3,75 e a terceira odd é odd 6. Eu acho que era, né? Vamos aqui, odd 6. Perfeito. Então se o nosso Dutch der correto, se qualquer um dos três galgos vencer, a gente aqui vai lucrar R$42,86, tá? Aqui está em euro, mas imagina aqui que fosse reais, ok? Qual o valor que a gente vai pôr em cada galgo, então? São esses três valores, ó. R$38,10 para dois galgos e R$23,81. Então vamos lá. R$38,10, tá? Depois o segundo galgo novamente, R$38,10. E o terceiro galgo, eu já esqueci, vamos voltar lá. R$23,81. Ok. Então, feito isso, aqui, ó. Vai ficar certinho o valor de R$100,00 e R$1,00, sem problema. R$100,00, tá? É só clicar aqui em fazer aposta e pronto. A nossa aposta entra no mercado, tá? Então é dessa forma que se faz o Dutch aqui no site da Bet365, tá? Utilizando a calculadora de Dutch, tá? Então eu vou deixar logo abaixo desse vídeo o link aqui, né, desse site para que vocês utilizem, ok? Bem simples, né? Bem tranquilo. Então se qualquer um desses três galgos vencer a corrida, a nossa aposta é ganha. Eles não precisam chegar na ordem exata, tá? Primeiro, segundo e terceiro, né? Ou vice-versa, nada disso, tá? Apenas um desses três galgos vencendo a corrida, a nossa aposta já será vencedora, tá? Então se o galgo 6 vencer, a gente ganha. Se o galgo 3 vencer, a gente ganha. Ou se o galgo 5 vencer, a gente ganha, tá? É assim que se faz o Dutch aqui na Bet365, ok? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!